Paulo Tavares, presidente do Cid Combustíveis da EF. O duto que entrega combustível no Distrito Federal, que chega até o setor de indústria, que pertence a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, está passando por problemas sérios de logística. Desde a semana passada vem faltando gasolina no Distrito Federal. Estamos em adequação desde então. O problema era para ser resolvido, inclusive, até o sábado, dia 17, e até a presente data não foi resolvido. Então os estoques estão muito baixos, tanto nas distribuidoras, que ficam no setor de indústria, lá na base, como os postos de gasolina. Ontem, por exemplo, quatro postos de gasolina já tiveram pane seca por falta de produto. As cotas estão sendo entregues entre metade e até um terço do que cada posto vende em média por dia. Portanto, se esse problema não for sanado, até a sexta-feira ou quinta, com certeza teremos falta de gasolina no Distrito Federal, nos postos revendedores. O problema está sério e até a presente data a Petrobras ainda não se pronunciou de quando será resolvido o problema. Portanto, precisamos que a Petrobras traga essa informação para o Distrito Federal para que não possamos passar por uma pane seca em todo o nosso território de Brasília. Muito obrigado.